Olá, eu me chamo Raiane Nardone, venho dar as boas-vindas em nome da equipe Aerodontologia. Nós somos uma equipe de especialistas em saúde bucal e harmonização orofacial. Nesse nosso primeiro encontro, nós faremos uma avaliação minuciosa do seu sorriso e conversaremos sobre suas queixas, desejos e as possíveis soluções para que você se sinta melhor e fique satisfeito. Em nossa clínica, nós disponibilizamos descovas dentais. Caso você venha direto do trabalho, basta falar com a nossa recepcionista. Essa primeira consulta não gera nenhum compromisso financeiro. O único compromisso que nós pedimos é que você venha no horário agendado, pois a ausência sem o desagendamento com pelo menos 24 horas de antecedência implica em um outro paciente que não consegue ser atendido. Nós preparamos tudo com muito carinho para que sua experiência seja a melhor possível e estamos ansiosos para receber você. Até breve e um forte abraço! Legenda Adriana Zanotto